E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, Clã, estamos aqui na conta do PK. O PK ganhou o sorteio dos beats de ontem. Vamos depositar aqui na conta dele os R$ 100. R$ 100 vai virar R$ 135 e vamos tentar fazer um profitezinho legal na conta dele. Um tempo é onde correr, faca e luva. Pegar uma luva mais da hora, tá ligado? Uma luvinha legal. Eu gosto muito de handwrapped, acho que eu vou nessa. Um dólar. Vai na estratégia do papapuntei e vou. Vou. 61. Nossa, 97. 61, 97. Meu Deus do céu. A gente está fazendo os skip red. O dream é pagar no skip red. Está difícil até de skipar red. Era mais fácil eu dar tiro atrás de tiro. 10, 56, 91. Mano, proibido skipar red. Porra. 57, 33, 44. Por favor. Tem! Double take. Ótimo. O double... É foda isso, né? 93. Ai, a luva que nós estávamos querendo não está disposto a pegar essa handwrapped arboreal aqui, que é uma handwrapped também, já faz sentido. Agora vamos tentar pegar a faca, mano. Tentar pegar a faca. E aí? O dream do dream é pegar no skip red. 10, 26, 77. Agora é aquela questão. Já dá o tiro? A gente vai estar abrindo uma exceção. A gente não vai estar fazendo uma estratégia ao pé da letra. Vamos vai. Tem! Hum... Não fizemos a estratégia ao pé da letra. Deixa eu ver. Longe também. Mano, eu vou colocar mais 50 dolinhos para o PK, porque ele merece, mano. Porra, dá mó moral nos bits aí, direto. A gente tenta pegar essa faquinha para ele, humildemente. A luvinha já veio. Luvinha da hora. Luvinha bonita. Tenta pegar uma faquinha para ele também, naquele jeitão. Ó, já entrou a grana aqui. Já lança o tiro, irmão. Tá lá, irmão. Parabéns. Saiu de faca e luva. Ah, e agora... Tu não tens alpe? Uma alpe neonora. Gosto muito. É o tiro já. Porra, e um tiro de 28 dá para ir em uma de 50 e 60. Dá para ir em uma mais cara. Dá para ir em uma mais cara. Vamos ser guloso. Ei! Eu falei para vocês que ia dar bom demais. Tá indo para ele com uma faca, uma luva e uma alpe headline. Topíssima. Agora a gente tem as caixas gratuitas do PKzada, mano. A gente depositou para ele 150. E foi 100 do primeiro depósito que a gente ganhou a luva. E acabou que errou o tiro na faca porque a gente afavorou, né? Não seguimos a estratégia na faca. Mas tá bom. Não tinha como saber. Podia ter dado bom, podia ter dado ruim. Pode aceitar, né? Chegou a alpe. Ele já aceitou lá também. Ó, a alpe veio minimal wear. Uh! Esse adesivinho é um pouco caro, não é não? 2014 costuma ser. 350 reais. Caralho! A alpe dele veio com um adesivo de 350 reais. Tô feliz demais. Parabéns, PK. A faca dele vale 466. A luva mais 400 reais. Mais a alpe de 300 e pouco. E a gente ainda vai atrás de mais alguma coisa, mano. 15 doll, 15 doll, 15 doll. A gente. 1, 2, 3. Ah, Saulo, mas você tinha que ter olhado os provébili das caixas grátis. Não, não, não. Esquipa sempre reseta. Sempre reseta. E depois é o tiro. Tem! Ah! Às vezes dá merda. Às vezes dá merda. E eu achei que ia pagar, mano. Tá lá, mano. Vamos fazer o cálculo aqui de quanto que ganhamos pro PK. Foi a luva 397. Foi a faca 466. E foi a alpe 323. 1.186. 240 dólares. Sendo que a gente depositou pra ele aqui, ó. 14 minutos atrás, 5 minutos atrás. 150 dólares. Virou 240, 90 dólares de profite. Vamos dar uma olhada nas skins que a gente ganhou pra ele. PKzada. Tessigol.net. Cupom sonho, meu lindo. 35% de bônus. Cama! E essa alpe deve tá bonita, hein? Mostrar a primeira luva. Mano, hand wraps. Pra mim... Ah, Saulo, quero uma luva mais barata e tal. Porra, dentro das opções das luvas mais baratas, a hand wraps pelo modelo, pra mim, sempre será superior. A navaja. Home. Float 062. Eu e veterana de guerra. Faca. Vai combinar legal com a luva. E a alpe headline, que o cara colocou o nome de alpe deathline. Com adesivo da... Ah, mas aí trolou. Linda, mas pô, eu tava esperando esse adesivo no scope. Esse adesivo combina com essa alpe, hein? No scope ia ser sacanagem, mano. Mas o cara colocou aqui que não é uma posição ruim pro adesivo. Mas a posição nobre pra alpe é no scope, né? Caralho, linda demais. Float 0.11. Parabéns, meu lindo. Espero que você tenha gostado do profit. Os primeiros 100 dólares começou até que a gente não conseguiu fazer o profit que a gente esperava com os primeiros 100 dólares. A gente colocou mais 50 e fez um profit muito bom, que saímos de faca. Ó, os 50 dólares posterior rendeu pra gente a alpe e a faca. Então, tipo, os 50 dólares foi tipo 250 reais pra virar quase 800. Os primeiros 100 dólares, a gente teve que dar 2 tei na luva, né? Foi isso que deu uma prejudicada. E ainda sobrou pra gente dar 1 tei na faca, acabou que não veio. Mas mesmo com essa situação dos 2 tei falhados, ainda conseguimos sair num lucro muito bom de 90 dólares em cima do depositado. Pro PK foi 100% lucro. Um ponto muito importante. É isso. CSGO.net cupom sonho. Chama no profit, meu lindo. Esqueça tudo. CSGO.net cupom sonho.